Ae mama, ae, ae Se que não sou perfeito, o cheiro sabe chão Com cara de quem pensa no futuro, aceito ou não mereço Ter alguém assim, mas tudo começou num lindo sonho Que hoje se tornou real, eu tenho do meu lado A mulher da minha vida Como te procurei Amor, 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 amor A vida é uma caixa de surpresas Surpresas Quando só vencem os fortes, os maduros é quem são felizes Falar, falar, sempre vão falhar O nosso amor só vai aumentar O que foi escrito, foi escrito Mas com tudo, eu te prometo Sempre cuidar de ti Manter o nosso lar feliz Não tenha que calma Daquele jeitinho Vem com tudo Chega Vem com tudo Chega Espero que cuides bem disso tudo E só transbordar E só transbordar amor Daquele jeito O que eu te prometo É isso Vem com tudo Ainda que o mundo esteja contra Eu prometerei lutar-me a todos os dias Ainda que o mundo esteja Ainda que o mundo esteja Ainda que o mundo esteja Ainda que o mundo esteja